Seja bem-vindo ao Conexão Ciência. O convidado de hoje é o presidente da Agência Espacial Brasileira, José Raimundo Braga Coelho. Obrigada pela presença. Obrigado, Juliana. É uma honra para mim participar de um programa como esse, que tem, por um lado, uma instituição, referência na nossa área aqui no Brasil, que é a Embrapa. Então, eu estou bastante orgulhoso de poder contribuir para esse programa. Vamos conversar daqui a pouco sobre o Programa Espacial Brasileiro. Fique conosco. O Conexão Ciência está no ar. As atividades espaciais no Brasil estão cada vez mais ganhando força. As dificuldades são muitas, mas o momento é de esforço e ampliação do programa espacial para atender as mais variadas demandas do país. Então, José Raimundo, explica para a gente quando é que começou a atividade espacial aqui no Brasil. Olha, Juliana, a atividade como é denominada hoje, como um programa consistente, ela começou nos anos 70. Entretanto, as primeiras iniciativas foram tomadas no ano 65, 66, por aí, com o lançamento de foguetes de sondagem, inclusive em parceria com outros países. Mas, na realidade, podemos considerar que como um programa consistente e bem organizado, isso começou com a chamada Missão Espacial Completa Brasileira, que tem início nos anos 70. E vale a pena, José Raimundo, investir em atividades espaciais aqui no Brasil? Olha, em qualquer lugar do mundo é considerado importante o investimento na área espacial. Existem países bem pequenos, como a Bélgica e outros, que têm um programa de atividades espaciais, um programa na nossa área, muito forte. E isso se justifica, não necessariamente porque o país carece de aplicações dessa área, mas porque é um desenvolvimento tecnológico. A área espacial, ela encerra desafios na área tecnológica muito fortes, que acaba gerando espinópolis para as outras áreas de tecnologia, de desenvolvimento de tecnologia. Então, existem duas razões, pelo menos, por que você deve desenvolver um programa espacial. Primeiro, por causa disso, porque ele é vanguarda a tecnologias críticas, muitos desafios tecnológicos. E segundo, pela dimensão e a complexidade dos países. Então, países como o Brasil têm esses dois apelos, um, desenvolvimento de tecnologia, e o outro, para desenvolver aplicações para a sociedade brasileira. E como é que essas atividades, elas impactam no dia a dia, né, do brasileiro, do cidadão? Ora, hoje em dia, quase todas as atividades da população de um país como o nosso, requerem o envolvimento de satélites, por exemplo. Então, se você, por exemplo, na área agrícola, que é o tema da Embrapa. A Embrapa é uma dos maiores usuários de imagens de satélites. Ela desenvolve toda a sua tecnologia, utilizando imagens de satélites, para o desenvolvimento das aplicações no setor rural. Então, existem milhares de aplicações nesse setor, que vão desde o momento em que você tem que plantar, o momento em que você tem que adubar a sua terra, o momento em que você tem que colocar inseticida nas suas plantações. Isso tudo depende de medidas de umidade, tanto do solo quanto do espaço, e que são, em geral, oferecidas por satélites. Tem a questão do monitoramento também por satélites? Tem a questão do monitoramento, que são os chamados satélites de sensoreamento remoto, ou satélites de observação da Terra, que oferecem para você uma paisagem com fotografias e imagens da superfície da Terra. Então, você se utiliza daquilo para fazer várias especulações importantes para qualquer país no mundo. A área de telecomunicações também é uma outra área em que o satélite também é de extrema importância. Sim, principalmente hoje em dia, que telecomunicações é o elemento, é o segmento que revolucionou o mundo em todas as áreas. A comunicação hoje, sem satélites, ela existe, porque tem também a comunicação por fibras óticas, que é muito importante, mas em algumas situações, principalmente em países como o nosso, onde você não pode lançar fibra ótica, principalmente no norte do país, você só faz isso por meio de satélites. E em deslocamentos de grandes distâncias, muito grandes distâncias, em que você utiliza vários sistemas de satélites para poder a informação chegar até onde você precisa que chegue. Então, é muito fácil. Hoje, você tem um jogo de futebol lá em Moscou, você, na mesma hora, olha aqui no Brasil. E a maior parte disso é feito por satélites de comunicação. Quantos satélites o Brasil possui? Olha, aí temos que fazer uma separação em o que significa o Brasil possui satélites. Bom, o Brasil já desenvolveu satélites sozinhos, são dois satélites, chamados satélites de coleta de dados. Um foi lançado em 2003 e o outro em 2007. O Brasil está desenvolvendo, desde 1988, em cooperação com a China, satélites de censureamento remoto, portanto, de imagiamento da Terra, de observação da Terra. Com a China, são satélites grandes, profissionais, comparados com os grandes satélites do mundo todo. E, atualmente, nós estamos envolvidos numa tarefa muito desafiadora, que é, primeiro, adquirir um satélite por uma empresa brasileira, e depois, em seguida, os próximos satélites de comunicação, eles serão desenvolvidos aqui no Brasil. A partir dessa iniciativa de construir essa chamada empresa integradora, e esse desafio para desenvolver, a partir dessa primeira compra, dessa primeira aquisição, desenvolver aqui no Brasil os satélites de comunicação. Agora, no passado, os satélites de comunicação que serviam o nosso país, eles eram adquiridos pelo Ministério das Comunicações, e, depois de um certo tempo, o Ministério das Comunicações, o governo brasileiro, resolveu comprar serviços de satélites estrangeiros. Então, hoje, toda a nossa operação na área de comunicação no Brasil é realizada por meio de serviços adquiridos por satélites que são colocados numa órbita especial, que cobre todo o território nacional. Em relação aos foguetes, o primeiro foguete lançado no Brasil foi em 1965. De lá para cá, o que isso avançou? Então, aqueles eram foguetes muito simples, foguetinhos, digamos assim, muito simples, e que não tinham a pretensão de levar nenhum objeto para a órbita da Terra. Eram foguetes chamados de sondagem, chamados também de foguetes suborbitais. Na prática, eles serviam para quê? Eles serviam para experimentos científicos, assim como, por exemplo, nós podemos utilizar balões para ir até uma certa altitude, uma certa altura, e ficar um certo tempo naquele ambiente, e daí você tem experimentos no chamado mundo da microgravidade. Então, nós avançamos muito nessa área. Nós já fizemos cerca de 450 lançamentos desde 1965 até hoje, sendo que uma boa parte desses lançamentos foram para países estrangeiros, ou aqui no Brasil ou fora do Brasil, utilizando esse tipo de foguete. Agora, o foguete que serve para lançar satélites, propriamente dito, esse foguete está em desenvolvimento. Nós não fomos capazes ainda de terminar o desenvolvimento desses foguetes. E quais são os benefícios, por exemplo, de se lançar um foguete em termos científicos mesmo? Em termos científicos, primeiro, esses foguetes que nós estamos construindo para lançar satélites, eles lançam objetos em órbita, que ficam em órbita, por exemplo, como um satélite geoestacionário de comunicações, ou de meteorologia, ou então em outros tipos de órbitos para fazer o imaginamento da Terra. Então, os foguetes, propriamente dito, eles não são, digamos, eles servem a um propósito, que é lançar uma chamada carga útil em órbita da Terra, para cumprir uma determinada missão. Em 2003 aconteceu aquele acidente em Alcântara, né? O que isso impactou no Programa Espacial Brasileiro? Olha, o Programa Espacial Brasileiro, ele é um programa muito audacioso, que tem vários segmentos. Então, tem o segmento de satélites, tem o segmento de lançadores, tem o segmento de sítios de lançamento, que é aquele sítio que fica lá no Centro Espacial de Alcântara. E o que realmente teve uma consequência, o impacto sobre o Programa Espacial, aquele acidente de 2003, foi especificamente sobre a questão do lançador. O lançador, por questões técnicas, não funcionou e explodiu dentro da torre. A torre foi desativada, explodiu a torre e nós tivemos que desenvolver uma outra torre e também reparar e refazer todo o projeto para aumentar a confiabilidade do lançador. Então, tanto a confiabilidade do lançador quanto da própria torre foram implementados vários mecanismos para melhorar a questão da confiabilidade tanto da torre quanto do foguete. E a partir daí, como é que ficou a questão da segurança? Hoje, a atividade espacial é segura? Então, é muito difícil você responder essa questão que você colocou de forma absolutamente afirmativa. A atividade espacial continua tendo seus riscos e o que nós fazemos no dia a dia é tentar diminuir esses riscos o máximo que seja possível. Então, nós aproveitamos esse acidente de Alcântara como uma lição para melhorar e diminuir o risco da nossa operação o máximo que a gente puder. Mas é muito difícil dizer para você que a gente é capaz de eliminar todos os riscos nessa área. José Raimundo, em 2006, o Brasil enviou o primeiro astronauta brasileiro ao espaço. O que ficou da saída dele de experiência para o Brasil? Olha, Juliana, o programa específico de lançamento de um astronauta brasileiro, ele é claro que teve uma repercussão muito positiva no Brasil, principalmente do ponto de vista de se fazer conhecer no Brasil, pela população brasileira, o que era o programa espacial brasileiro. Além disso, o nosso astronauta conduziu vários experimentos, alguns de universidades, que foram de um resultado muito positivo. Agora, nós hoje pensamos que temos que ter a possibilidade e a competência para divulgar o nosso programa espacial brasileiro, mostrando os resultados e as aplicações que nós desenvolvemos para a população brasileira. E não há necessidade, necessariamente, o pleonasmo, de enviar outros astronautas. O nosso dever agora é mostrar para a sociedade que com os instrumentos que nós temos, nós podemos prestar um bom serviço para o povo brasileiro. E o Brasil, ele está mais maduro e mais capacitado para desenvolver esses produtos espaciais aqui no Brasil? Sim, senhora. À medida que o tempo passa, nós temos adquirido várias tecnologias que nos permitem, a cada dia, desenvolver os nossos próprios equipamentos aqui no Brasil. Nós ainda dependemos muito de tecnologias que nós, inclusive, vamos utilizar essa oportunidade de adquirir esse satélite chamado satélite geoestacionário de comunicação estratégica. Nós vamos utilizar essa oportunidade para trazer mais tecnologia para o Brasil nessa área espacial. E como é possível ter o domínio dessas tecnologias, né? É que é difícil de se obter no mercado internacional, né? São essas tecnologias chamadas de tecnologias críticas, é isso? Sim, senhora. É muito complicado isso, mas nós já estamos envolvidos nessa operação há algum tempo e nós fizemos isso de várias maneiras. Nós fizemos utilizando procedimentos de transferência, propriamente dita, e muitos outros algoritmos de o chamado absorção tecnológica. Nós temos, por exemplo, com a China e com outros países, desenvolvimento que se faz em conjunto, os nossos engenheiros com os engenheiros dos outros países. Então, esse é um momento oportuno para se absorver tecnologia nessa área. A parceria internacional, então, é muito importante. A parceria internacional é importante e também um incentivo à indústria nacional é super importante. Nós temos pessoas muito capacitadas nesse país que estão desenvolvendo empresas e desenvolvendo equipamentos e pequenos satélites aqui no Brasil e nós temos que dar a maior força possível e consolidar essa indústria nacional nessa área. E como incentivar a indústria espacial mais, com mais força? Bom, isso, como em todo o país do mundo, é uma prerrogativa e é uma obrigação do governo, está certo? Nós temos que examinar quais as necessidades dos grandes usuários brasileiros e conseguir recursos para que a gente possa fazer contratos industriais e tentar consolidar a nossa empresa, a nossa indústria, a nossa base industrial com esses contratos de governo. E, obviamente, nós também aguardamos que o setor industrial adquira uma maturidade maior e que possa também exportar esses equipamentos e, portanto, participar do mercado competitivo no mundo todo. Pois é, e hoje, então, há uma carência de profissionais capacitados nessa área. O que está sendo feito para resolver esse problema? Então, a carência é fruto também da demanda, está certo? Na medida em que o programa espacial e as empresas e a nossa base industrial seja consolidada e participe de mercados fora também do Brasil, a demanda vai aumentar e isso vai chamar mais engenheiros que são formados, inclusive, em outras áreas, como eletrônica, mecânica e outros para a área espacial. Agora, do ponto de vista do governo, além de estarmos utilizando fortemente o programa Ciência Sem Fronteiras para mandar várias pessoas para fora do Brasil, para treinarem nessa área, nós estamos também operando junto às grandes universidades brasileiras e, principalmente, as universidades públicas para que elas introduzam no seu currículo o curso de Engenharia Espacial. E, José, que tipo de pesquisa que está sendo desenvolvida nesses institutos de pesquisa e nas universidades também? Olha, desde a ciência básica específica da área espacial e até as questões tecnológicas. Por exemplo, nós estamos lançando já há algum tempo um incentivo muito forte nas universidades brasileiras para que eles desenvolvam pequenos satélites, microsatélites, satélites de 2, 3, 4, 5, 10 quilos, para que eles aprendam e se motivem cada vez mais para essa nossa área espacial. E como é que fica a questão da legislação? Hoje, a atividade está bem regulada? Olha, eu não sei em que nível você coloca a sua pergunta. Do ponto de vista, uma boa parte da atividade espacial é regulada como qualquer outra atividade de desenvolvimento científico e tecnológico. Agora, existem questões específicas, principalmente com relação à transferência de tecnologia, porque essa área é uma área em que um determinado equipamento, ou um determinado componente eletrônico, principalmente, ele serve para muitos objetivos, tanto para os objetivos pacíficos quanto para outros tipos de objetivos. Então, a regulação disso é feita por meio de tratados internacionais e que nós seguimos todos à risca. E é caro ir para o espaço. Quanto é que o Brasil investe, então, nessa área? Olha, nos últimos anos, temos uma média da ordem de 200 milhões por ano, 200 milhões de reais. Nesses últimos anos, quer dizer, nos anos mais próximos, a partir de 2010, etc., nós conseguimos uma elevação da ordem de 50%. Hoje, nós estamos investindo nessa área da ordem de 300 milhões, se considerarmos apenas os recursos oriundos do orçamento da Agência Espacial Brasileira. É claro que, por exemplo, esse satélite chamado SGDC, ao qual me referi anteriormente, ele está acrescentando um valor da ordem de 200 milhões por ano nos próximos quatro ou cinco anos. Então, de 300 milhões, vamos ter da ordem de 500 milhões por ano sendo investido nesse setor. Então, o governo está investindo cada vez mais nessa área? Cada vez mais, na medida em que, primeiro, aparecem os resultados e, segundo, há uma compreensão maior da população da importância que esse programa tem para a nação. E há, realmente, essa consciência, né? Essa noção agora do brasileiro, em relação ao Programa Espacial Brasileiro? Olha, eu diria o seguinte, que temos que trabalhar muito ainda para que isso chegue a todo brasileiro. Hoje, nós temos instituições brasileiras que têm uma noção exata da importância que isso tem, mas, digamos, a gente precisa atuar mais até na área de educação e divulgação dos nossos resultados. E hoje está em vigor um Programa Nacional de Atividades Espaciais, né? O que ele prioriza? O que esse programa tem de mais importante? Bom, esse é um programa que já tem uma certa idade, nós já estamos no quarto Programa Nacional de Atividades Espaciais, e fazemos isso sempre para os próximos 10 anos, esse mais novo, ele dá seguimento às iniciativas que foram feitas no passado e agora constrói uma plataforma um pouco mais arrojada, tá certo? E que requer um volume de orçamento um pouco maior do que nós tínhamos no passado. Então, novos satélites, você, no início da nossa conversa aqui, antes de gravar, você citou dificuldades que existem, por exemplo, de colher imagens na Amazônia, porque aqueles sensores que colhem aquelas imagens, eles são chamados de sensores óticos, e como na Amazônia há uma cobertura de nuvens muito forte, então, a boa parte do tempo, nós ficamos sem imagens. Então, nós precisamos apurar os nossos sensores, e agora nós estamos pensando em construir um satélite com sensor de radar, por exemplo, que é imune à cobertura de nuvens. Então, a gente pode ter resultados todo dia, toda hora. Então, além disso, para o futuro, quais são as ações previstas dentro desse programa? Por exemplo, nós pretendemos aplicar muito também na área de comunicação. Nós pretendemos continuar a nossa cooperação com a China, desenvolvendo satélites mais sofisticados, mais modernos na área de observação da Terra. Nós queremos também desenvolver um satélite para ficar na órbita geoestacionária dedicado exclusivamente à meteorologia brasileira e acidentes naturais, monitoramento de acidentes naturais, previsão de acidentes naturais. E satélites científicos também é nossa intenção desenvolver para atender aos cientistas brasileiros. Ok, José Raimundo, muito obrigada pela entrevista e até uma próxima oportunidade. Ok, muito obrigado, Juliana. Estou à sua disposição. E o Conexão Ciência fica por aqui. Você pode conferir os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. Assista ao programa também no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Legenda Adriana Zanotto